Música Não vou te ocupar, não vou te ocupar Não vai ficar um periquito Não vai ficar um perico Não vai ficar um perico Música Música Dálgame un amigo mío que estaba en Guarni y ya llegó, músico. Usted le dijo, vende cantar con un olor, venga para probarle quiénes somos los dos. Cante a Ritme como me canto bonito y cuánto me va a cobrar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo ya enseguida me voy a seguir. No, se me toquen enseguida. ¿Dónde está el señor? Ahí está, sentado conmigo. ¿Sí? ¿Se queda hoy? ¿Se queda hoy? Yo voy a cantar la murra de Rusia con ellos y voy. Dios los bendiga. Muchas gracias. Dios les pague, mi amor. Dios les pague. Dios les pague. Dios los bendiga. Não me dá muito Ai, Sarka Ótimo Boa tarde, boa tarde.